Quais as ações de Singapura de empresas que paguem dividendos que aconselhos? Eu não aconselho nada, porque eu não sou consultor financeiro, portanto não posso dar conselhos de investimento. Posso-te dizer o que é que eu tenho neste momento no meu portfólio. Isso posso fazer, posso partilhar. Real Estate Investment Trust, tenho a Ascendas, tenho a Ascot Trust, tenho a Capital Land, esta é a dona de todos os centros comerciais na China, tenho a Maple Tree e a Maple Tree Logistics. São todas em áreas completamente diferentes, uma em logística, uma em centros comerciais, uma em estruturas residenciais e estruturas hoteleiras e depois a Maple Tree Greater China, eu não estou, o código é RW0U, eu não estou a reforçar neste momento, tenho uma participação pequenina, porquê que eu não estou a reforçar neste momento? Apesar de ter uns dividendos relativamente interessantes, cerca de 50% dos rendimentos deste REIT vem de um edifício de escritórios que eles têm em Hong Kong. E como, por causa da pandemia, as empresas têm mantido os trabalhadores em trabalho remoto, considero que durante algum tempo a Maple Tree Greater China, símbolo RW0U, pode ser afetada. Os fundamentos da empresa podem estar aqui comprometidos durante algum tempo. Tenho uma pequena participação, não comprei mais e só tenciono comprar mais. se eles começarem a diversificar para outras áreas de negócio ou se não estiverem tão concentrados, em termos de receitas, naquele edifício de escritórios em Hong Kong. Não é algo que eu gosto muito, demasiada concentração, ficaram dependentes totalmente de uma única estrutura. Está bem que é uma estrutura megalómana em Hong Kong, mas estão dependentes de uma única estrutura e não gosto muito disso.